E ó, falei dos cursos de contábeis e de administração, e agora vou chamar o Caio Nogueira, viu? Que tá em outra parte aqui da Unigrã, em um laboratório. Caio, volto com você. Onde você tá, hein, Caio? Rodrigo, a gente tá no mesmo prédio agora, mas agora a gente tá no laboratório de radiologia. Vem cá pra dentro, então, pra gente entender. Você já ouviu falar curso de radiologia? Pois é, a gente vai entender agora o que que funciona, o que que é. A gente tá aqui com a professora e coordenadora do curso Débora Teixeira. Professora, o que que é, o que que os alunos aprendem no curso de radiologia? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Rodrigão. Então, aqui os alunos aprendem sobre equipamentos que emitem radiação ionizante e não ionizante. O curso de tecnólogo em radiologia tem uma duração de três anos, é um curso de nível superior, onde os alunos aprendem a operar equipamentos, a supervisão de proteção radiológica, a outras áreas, ou seja, diversas áreas onde eles podem atuar já diretamente quando saem do curso. E me tira uma dúvida, no que que eles podem atuar quando eles saem do curso? Qual que é a profissão de alguém que faz um curso de radiologia? Quais são as vertentes, quais áreas eles podem seguir, professora? Então, nós temos a radiologia convencional, que é a radiologia, o raio-x, né? Depois nós temos tomografia, ressonância, medicina nuclear, isso dentro da área da saúde. Radiologia intervencionista, que está em alta hoje. Também temos radiologia forense. E aí, por fora a gente tem radiologia veterinária, radiologia industrial, que é aquela que trabalha com aeroportos, com irradiação de alimentos, irradiação de gemas. Então, todo o processo onde vai trabalhar com as radiações. Outra vertente que eles podem trabalhar, e que nós estamos agora trabalhando bastante, é na vigilância sanitária, onde os egressos do tecnólogo em radiologia, eles vão atuar como fiscais das radiações ionizantes e não ionizantes. Legal, é um curso de várias vertentes. Só para a gente encerrar, e é o melhor aqui de Mato Grosso do Sul, né, professora? Com certeza, sou suspeita de dizer, né? É um dos cursos que está com maior nota no Enad, nota de reconhecimento do curso. E ainda nós temos, né, aqui no curso a professora Débora, que sou eu, como membro titular da cadeira da Academia Brasileira de Ciências Radiológicas. Hoje, assumo a cadeira 18ª e isso já traz também subsídio para o curso, onde os alunos podem trabalhar na docência depois e fazer o mestrado, doutorado, pós-doc, e estar aí atuando de forma eficaz e eficiente, junto com médicos, junto com clínicas, hospitais e em todos os outros lugares. Tá certo, professora. Obrigado pela sua atenção. Parabéns, então, também por essa cadeira, né, tão importante. Um dos melhores, o melhor curso aqui de Mato Grosso do Sul, conhecendo um pouco, então, sobre radiologia. Eu vou pedir licença para a senhora que a gente vai agora conhecer o curso de enfermagem, ó. Que é só atravessar aqui o corredor, é do outro lado aqui desse corredor, então. E quem já está aqui com a gente é a professora Maiane, que vai estar falando um pouquinho do curso de enfermagem. Podemos ir ali dentro, professora, para ver o que está sendo feito aqui agora? Explica para a gente o que está sendo feito e o que os alunos aprendem nesse curso de enfermagem. Bom dia. Bom dia. Bom, aqui, primeiramente, é nosso laboratório de simulação realística. Então, tanto o profissional e o enfermeiro, ele tem principalmente foco na parte prática, né, assistencial, gerencial aí desse profissional. Então, aqui nesse laboratório, eles estão tendo a aula, né, de primeiros socorros ali. É um dos nossos acadêmicos que ministra também o treinamento, após já ter, né, tido essa capacitação e tudo mais. Temos projetos de extensões que eles aprofundam cada vez mais nesses conteúdos do próprio profissional enfermeiro. Professora, a gente tem uma outra sala aqui, ó. Inclusive, a gente está vendo que está sendo feita uma técnica ali com um dos profissionais. Mas a gente tem uma outra sala aqui também, que os alunos aprendem outras coisas também, né? O que seria aqui? Esse daqui é nosso laboratório de simulação realística, então, né? E aqui eles fazem essa parte real, próximo aí do boneco, com a identificação de sinais vitais. Então, tudo aquilo que traz proximidade ao corpo humano, eles tendem aí, na prática, a esse aprendizado. Então, aqui eles fazem, antes mesmo de ir para o hospital, para a atenção básica, para a comunidade, eles têm aqui essa parte prática com esse simulador. Importante ter essa parte prática, né? Já que, inclusive, eles vão estar trabalhando com pessoas, né? É importantíssimo, até porque a gente quebra algumas barreiras, né? Aquele receio do aluno participar, de tocar no paciente, de se comunicar, de fazer o exame físico, de fazer a parte prática mesmo do profissional. Então, ele acaba quebrando aí esse medo que, às vezes, ele tem aí, antes de vivenciar a experiência com o paciente. Aqui é simulação, mas parece tudo real, né? Muito real. Assim, os sinais vitais, né? O paciente, ele tosse, ele consegue exprimir todos os sentimentos, né? Dor, ele grita. Então, ele consegue ter essa visão aí, geral desse paciente. Professora, a gente tem aqui também, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Maurício, vir até aqui. Obrigado, pessoal. Estava ali a professora, então, explicando para os estudantes. E, enquanto isso, a gente vem para cá. Pode vir, Maurício, porque tem uma outra parte aqui, né, professora? O que é aqui? O que são? É uma simulação que é feita com os alunos também? Fala para a gente. Sim, aqui é parte do nosso laboratório, onde esse acadêmico acaba desempenhando aí as habilidades técnicas dele. Então, toda habilidade técnica do profissional, antes mesmo que ele realize no paciente, ele faz diretamente nesses bonecos para que ele possa ter aí, desempenhar essa habilidade dele, que às vezes, né, no processo de aprendizado vai ser mais lento e tudo mais. E aqui ele põe isso várias vezes sendo praticado. Então, essa parte que a gente trouxe aqui, principalmente é nessa parte de simulação também, com o contato de pequenos procedimentos, por exemplo, que ele vai poder fazer lá, estando na prática. Professor, em quanto tempo o estudante, ele termina, ou a estudante termina o curso aqui de enfermagem? O curso nosso de enfermagem, ele é de 5 anos, né, são 10 semestres. Ele sai em enfermeiro generalista, só que hoje nós temos várias áreas em ascensão aí, para que esse profissional possa desempenhar a sua função. Então, hoje a gente não tem mais o enfermeiro atuando somente na área hospitalar ou nas unidades básicas de saúde. Nós temos eles nos consultórios, fazendo consultoria, fazendo gerenciamento, criando protocolos. Então, é uma área aí que está em ascensão. Inclusive, nós temos enfermeiro esteto, né, que parte aí também para a parte estética desse processo do cuidado de saúde. Então, a gente tem aí uma variedade de campo para ele poder atuar. Tá certo, professora. Obrigado pela sua participação. Vocês continuam vendo aqui, ó, pessoal, uma simulação tendo aqui, então, nesse laboratório de enfermagem. Conhecemos, além do laboratório de enfermagem, o de radiologia também.